Pai do Senhor queridos, eu quero hoje iniciar profetando sobre a tua vida, o que Deus colocou no meu coração muito forte e eu creio que é a resposta de Deus para o coração de alguém, mas assim com as tuas mãos você está olha o que Deus fala para nós nesse dia, estou colocando um fim nessa humilhação está chegando algo novo para a tua vida estou colocando um fim nessa humilhação está chegando algo novo para a tua vida filho está chegando algo novo para a tua vida filha qual é a humilhação que você está passando, hoje eu coloco um fim nessa humilhação é a humilhação do desemprego, é a humilhação da porta fechada é a humilhação dentro dessa empresa, é a humilhação nesse ministério é a humilhação nessa cidade, nessa família, Deus fala hoje filho, eu coloco um fim nessa humilhação algo novo está chegando para a tua vida se você crer, faz assim com as tuas mãos e diz Senhor, eu creio, eu recebo nesse dia a palavra de Deus fala em Lucas 35, Lucas 18, 35 que o servo de Jericó estava à beira do caminho sendo humilhado, ele estava ali mendigando ninguém ajudava ele mas um dia ele ficou sabendo que alguém que podia ajudar estava passando lá, Jesus e hoje eu quero falar para você, Jesus está passando aí nesse caminho sabe esse caminho de humilhação? esse caminho que você disse, estou aqui sendo humilhado ele fala, estou passando aí filho, estou passando aí filha estou passando aí hoje para fazer algo novo na tua vida para tirar você dessa humilhação qual é o caminho que você está aí dizendo que estou aqui nessa humilhação do cego, ele estava ali mendigando, sem ninguém vê ele sentado sozinho na verdade aquele caminho, mas Jesus estava passando aquele caminho com a multidão e ele falou, o que está acontecendo? e eles falaram, Jesus está passando aqui e ele lembrou, Jesus é aquele que faz milagre Jesus é aquele que cura Jesus é aquele que liberta Jesus é aquele que transforma Jesus é aquele que faz milagre esse Jesus está passando aí queridos esse Jesus está passando aí ele faz milagre ainda ele transforma, ele liberta ainda e ele está passando aí na tua vida nesse caminho de desprezo nesse caminho de desemprego está passando aí e ele falou, hoje é o meu dia minha oportunidade eu vou gritar até ele me ouvir e ele vai hoje me entregar o meu milagre e hoje eu vou sair dessa humilhação algo novo está chegando para a minha vida e ele começou a gritar Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim mas a multidão falou para ele não adianta gritar Jesus está lá na frente é muitas pessoas, não adianta você gritar mas ele não deu ouvido para a multidão você não vai dar ouvido para a multidão sabe o que é a multidão? aquelas vozes, aqueles olhares dizendo não adianta, não tem jeito para você não adianta a porta não vai se abrir é um tempo ruim agora não abre nada de porta não tem emprego não adianta lutar por esse casamento não dá mais nada certo não adianta mais lutar por esse ministério não adianta mais lutar por tua saúde mas você vai dizer hoje é meu dia Jesus está passando aqui Jesus está passando aqui e ele começou a gritar mais alto Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus parou e Jesus falou para a multidão tem alguém lá atrás me chamando tem alguém que ficou lá atrás me chamando eu estou escutando ele gritando tem alguém me chamando lá atrás e falou para aquela multidão volte lá traz ele aqui eu quero falar com ele a mesma multidão que mandou ele calar a boca a mesma multidão que mandou ele parar a mesma multidão que mandou ele desistir voltaram lá atrás isso é profético é forte as mesmas vozes que falaram para você que não tem jeito as mesmas vozes que falaram para você que não dá vai chegar até você e vai dizer Deus mandou eu te chamar Jesus mandou eu te chamar e trouxeram ele até Jesus e quando ele chegou até Jesus Jesus falou para ele o que você quer que eu faça filho? o que você quer que eu te faça? e ele falou Senhor eu quero ver hoje Jesus olha para você ele fala o que você quer que eu faça? filha o que você quer que eu faça? o que você quer que eu faça? Fecha os olhos onde você está Escute a voz de Jesus dizendo para você O que você quer que eu faça, filha? O que você quer que eu faça, filho? Você vai dizer, Senhor, abre a porta Senhor, restaura o meu casamento Senhor, muda a minha vida Senhor, muda a minha história Senhor, traz algo novo para a minha vida Senhor, muda a minha vida Ele diz, estou chegando aí Estou passando esse caminho Hoje eu olho para o teu rosto Eu olho para você e diz, o que você quer que eu faça? Ele vai dizer para você Vai em paz, tua fé te salvou Então veja, a tua fé te salvou Então seja curado, a tua fé te salvou Então que as portas se abrem A tua fé te salvou Então que o teu casamento seja restaurado A tua fé te salvou Faz assim com as tuas mãos, amado Deus de poder e de graça Em nome de Jesus Deus, vai abrindo meu pai as portas Vai curando Vai libertando, em nome de Jesus Deus, vai libertando, vai restaurando Essas vidas e eles vão voltar aqui para contar Testemunho Que o Senhor tirou eles da humilhação E que algo novo aconteceu na vida deles Amém, queridos? Meu nome é Cida Gonçalves E aqui é a nossa Cida Plava Profética Fico com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser, amém?